O bioma caatinga é considerado um bioma exclusivamente brasileiro, é uma região semiárida e é uma das regiões mais afetadas no Brasil com as mudanças climáticas, exatamente pela diminuição das chuvas, mas também do aumento de temperatura e vem sofrendo também muito com a degradação dos solos e, consequentemente, das matas e das águas, que já são escassas. Há mais de 10 anos aqui, a experiência do recatingamento é um processo metodológico participativo implementado, inclusive, em áreas susceptíveis ao processo da desertificação dessa região, mas também das comunidades tradicionais de fundo de pasto. A gente vai ver a predominância da criação de animais, principalmente a criação de animais de pequeno porte, que são mais adaptadas às condições edafoclimáticas. Mesmo com essa prática de criação de animais apropriados, como os animais de pequeno porte, os caprinos, os ovinos, a gente vai perceber que tem gerado uma problemática nessa região, que é o superpastoreio. É um quantitativo elevado de animais em pequenas áreas que essas famílias residem, tem afetado diretamente o bioma caatinga, a vegetação. O recatingamento é querer recatingar as áreas degradadas que a gente tem, nas áreas cercadas ou não, isso faz parte, não importa que seja uma área de alguém ou que seja uma área da comunidade. Inclusive, o que a gente está trabalhando agora é uma área de recatingamento dentro da área de fundo de pasto. Precisamos recuperar essas áreas sim e o modo melhor que nos encontramos é cercar uma área isolada para que os animais não tenham acesso para quem evite de estar danificando as plantas. O recatingamento é justamente uma perspectiva de você fazer um uso sustentável da caatinga, de modo que você não extrai, você preserve, mantém a diversidade, inclusive adicione alguns componentes ali, arbóreos ou nativos ou até não nativos, mas dentro de uma perspectiva de preservar. E aí o recatingamento, ele mantém a vegetação, que melhora as condições de clima, mantém as condições do ambiente preservado, você mitiga efeitos de variação de temperatura no âmbito local, e também você evita o desmatamento, que vai emitir gases de carbono, seja pela extração ou pela própria queimada, que é uma das práticas de manejo em algumas das atividades de uso da terra. A gente parte do princípio que o semiárido tem muita água, o semiárido mais chuvoso do mundo e que não falta água no semiárido. O que falta são tecnologias para captação, armazenamento e gerenciamento dessa água. Compreendendo isso, é possível você ter água para a produção de alimento, para a produção de animais e para o uso humano em quantidade suficiente para desenvolver a vida plena. A tecnologia funciona da seguinte forma, a gente capta a água do telhado, no período chuvoso, e a gente armazena ela, ela passa por um processo de... um processo de... que a gente faz uma gestão da água, principalmente na questão da limpeza, na questão da gestão da água, porque essa gestão é importante, porque ela nos permite você ter água potável o ano inteiro. Então, antes dessas tecnologias, antes da primeira água, que era a água de consumo humano, era muito difícil. Você tem uma ideia, a gente levava várias horas desse serviço, andava vários quilômetros, né, para pegar uma lata d'água, né, e isso sem contar com a péssima qualidade de água, da água, né, que era uma água, água de barreiro, água de açude, água barrenta, né, e depois da chegada dessa tecnologia, principalmente da primeira água, a gente conseguiu captar a água do telhado, né, no período chuvoso, e a gente tem água, graças a Deus, a gente tem água suficiente, assim, para o consumo humano, água potável, o ano inteiro, graças a essas tecnologias. E a gente sabe que essa água captada do telhado é uma água potável, é uma água de qualidade, então a gente tem, assim, um cuidado, né. Essa tecnologia, a segunda água, que é uma água já de... para produção, né, ela tem... ela tem transformado, né, assim, a vida da família. Tanto no campo econômico, como também no campo ambiental, né. Essa tecnologia, ela nos trouxe, assim, uma vida digna, né. A gente hoje, graças a Deus, a gente consegue produzir praticamente o ano inteiro, né. Claro que com um bom manejo, tanto da água como do solo, né, a gente consegue produzir o ano inteiro. Na cisterna, tem também, principalmente para as mulheres, foi uma revolução. A ideia é que uma mulher que busca água, antes da cisterna, buscava água na cacimba, no poço, no riacho, a alguns quilômetros de casa. Então, é uma conta que se uma mulher começa a carregar água com 10 anos de idade, quando ela chegar aos 60 anos, se você juntar todo o tempo que ela gastou, durante essa vida toda. Em períodos de 8 horas, daria o equivalente a 20 anos, carregando água na cabeça 8 horas por dia. Então, um terço da vida daquela mulher foi com uma lata de água na cabeça, carregando água. Com a cisterna, então, ela a ganhou, né, se livrou desse fardo de carregar água na cabeça, e ganhou 20 anos a mais de seu tempo para dedicar a outras situações. Então, hoje, com a cisterna, nós temos várias jovens mulheres que, como não precisam mais carregar água na cabeça, se dedicaram a estudar, a ter renda própria, né, a se desenvolver o beneficiamento das frutas da caatinga, que era uma tradição da mulher, por uso familiar. Hoje, é uso comercial, né. Então, a cisterna é esse símbolo de convivência com o semiárido, e para as mulheres também é um símbolo de liberdade. A agricultura lança luzes de que ela, né, está de forma invisibilizada, e que esse trabalho que elas desenvolvem, essa ação que elas fazem, né, ela contribui muito para a qualidade de vida da família e da sociedade como um todo, e também, né, sujeitas de transformação social. Hoje, é visto que as mulheres estão mais à frente, porque, assim, é um trabalho que dá prazer às mulheres fazerem no campo, quando se diz trabalho com agroecologia, porque é um trabalho que ali tem o respeito do trabalho, principalmente da divisão de trabalho, que antes não era visto essa questão, o homem sempre estava na frente de produzir, de comercializar. E quando há esse trabalho conjunto, né, essa divisão de trabalho, juntamente com a família, tudo tem como crescer, como melhorar, principalmente, né, essa parte do trabalho conjunto, a mulher juntamente com o homem. Eu, como mulher, eu me sinto elogiada por as pessoas, porque eu não só vendo na feirinha agroecológica, como eu também tenho um grupo no WhatsApp, fregueses antigos, que compra a eu, e eles me mandam elogio, de agradecimento, porque antes eles consumiam um produto que não era orgânico, que não era natural, e que não tinha o mesmo sabor do produto que a gente vende, e isso me deixa felicíssima, e sem dizer que levantou muito a nossa renda. A renda, isso traz o quê? Uma independência, tanto para mim, que sou mulher, como também para minha família, porque, assim, antes a renda da gente só focava no que a gente produzia de leite e queijo, e hoje a gente trabalha com a parte de hortaliça e de frutífica. A levantou bastante, a renda melhorou muito. Nós costumamos dizer que o semiárido brasileiro é um verdadeiro mosaico, uma coxa de retalhos. Então, em termos ambientais, em termos de solos, de água, de vegetação, mas também em termos da cultura, são diversas comunidades que formam o conjunto da agricultura familiar, das comunidades de agricultura familiar, que vem, nos últimos três décadas, avançando para uma agricultura de base agroecológica, uma agricultura de convivência com o semiárido. Legenda Adriana Zanotto